Tenho que aprender a fazer esse delineado mais fininho, porque meu olho já é pequeno e o delineado grosso deixa meu olho menor. Oi, amores! Tudo bem? Hoje eu estou aqui na minha digníssima cozinha rosa, pink com amarelo. Eu vim aqui pra gravar pra vocês uma receitinha muito, muito facinha e que é uma delícia. Eu amo de paixão, eu como muito. E que é uma delícia, eu amo de paixão, eu como de... Eu amo de paixão, eu como muito, como tanto que passo mal. Olho grande, né? E daí eu vim ensinar pra vocês, já que eu estou sempre fazendo... Sempre não, né? Às vezes eu estou fazendo aí, mostro nos netos, me perguntou a receitinha. Então eu vim aqui gravar e mostrar pra vocês. É ótimo pro almoço final de semana, um sábado, um domingo. Até mesmo pro Natal, por que não? Porque realmente fica delicioso e o pessoal ama. Bom, então vamos lá, chega de blá 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 e vamos pra receita. Então partiu preparar o nosso fricassezinho delícia. Primeiro a gente vai pegar o peito de frango, quantitado que ele quiser. Um peito, dois peitos, depende. E vamos temperar ele bonitinho, gostosinho. Aí eu botei uns lourozinhos, que dão gostinho, delícia também. E aí a gente vai precisar de requeijão, um copinho de requeijão cremoso. Vamos usar também uma latinha de milho verde. Eu amo milho verde, amo, amo, amo. Uma caixinha ou latinha de creme de leite. Aproximadamente umas 150 gramas de queijo mussarela. E batata palha. Então a gente vai pegar o nosso frango temperadinho, bonitinho. E vai refogar ele com cebola e alho e tal. Eu coloco na panela de pressão, tá? E aí ó, daí eu botei extrato de tomate, botei tomate, cebola, pimentão, enfim. E botei água que é pra pegar pressão, né? E depois disso a gente vai fechar a panela. Depois de ter pego um gostinho, sabe? Do tempero, da cebola, de ter refogado mesmo. A gente vai fechar pra pegar a pressão e ele cozinhar mais rapidinho. Enquanto isso, tô fazendo aí o cremezinho que a gente vai colocar por cima do frango, né? Que é uma lata de milho. Eu coloco com a água do milho. Tem gente que não gosta, mas eu gosto. Porque ele fica mais ralinho, sabe? E fica um creme bem gostosinho. Tô colocando aí também o creme de leite. A caixinha de creme de leite toda. Colocando também o copinho de requeijão. Dá pra fazer o requeijão em casa também, fica uma delícia. E eu já tenho receita, eu já postei receita aqui no canal, tá? Vou deixar o link aqui embaixo pra quem quiser fazer o requeijão caseiro. Que fica muito gostoso, vale super a pena. Então aí, ó, bateu tudinho e tá pronto o nosso creme, tá? E aí, ó, o nosso frango já cozinhou, tá bem cozidinho, tá molinho. E aí, isso aí, ó, é um truquinho pra desfiar todo o frango, ó. Depois de tirar toda a água da panela de pressão, a gente só vai fazer o quê? Só vai sacudir a panela de pressão. Só. Sacudir várias vezes, assim, ó, desse jeitinho que eu tô mostrando. E, gente, é mágica. Mara, esse truque é mara. O frango já sai todo desfiadinho. Olha isso, gente. Fala se não é uma dica, Mara. Eu sempre faço isso, gente. Adoro. E daí, depois, eu dou mais uma refogadinha. Aí, ó, eu coloquei azeitona, ó, tá vendo? Coloquei uns pedacinhos de azeitona que tinha na minha geladeira. Então, também dá um gostinho super bom. Se você tiver aí, vale a pena colocar, tá? Eu retemperei pra pegar mais um gostinho. E tal. Aí, depois eu coloquei aí, ó, nesse... Nessa forma aí, né? Vocês acreditam que eu esqueci o nome desse negócio? Coloca aí em qualquer forma que você tiver em casa, tabuleiro, enfim. Coloca todo o frango desfiado, né? Que a gente cozinhou. E por cima, você coloca aquele creminho maravilhoso que a gente fez. Gente, maravilha! Esse creme é sensacional. Com a água do milho, então, dá um gostinho de milho. Eu amo. Se eu pudesse, colocava milho em tudo. E daí, depois do creme, a gente coloca a mussarela. Que isso aí vai derreter, vai ficar fantástico. Então, você coloca toda a mussarela que você tiver aí. Se tiver queijo prato, também não tem problema. Eu acho que esse amarelinho ali, ó, é o mais amarelinho. Eu acho que é queijo prato, que tinha sobrado. Mas a maioria aí é a mussarela, que eu acho que derrete melhor e fica mais gostoso. Mas você coloca o que você tiver em casa, tá? E aí, eu cobri tudo com o queijo. E por cima, pra finalizar, a gente coloca aquela batatinha palha maravilhosa, gente. Essa comida dos deuses é de comer, rezando. Sério, eu adoro. Passo mal de todos comer. E aí, finalizando com a batata palha, gente. Pronto, não tem mistério nenhum. Só você pegar o seu tabuleiro e colocar no forno. Só, é, mais pra derreter o queijo mesmo e tal. Porque, né, o frango já tá cozidinho, então não fica muito tempo no forno, não. E olha aí o resultado, gente. Olha, se não é de dar água na boca. Fica muito bom, muito, muito gostoso. Sério. Você pode deixar no forno uns 15 minutinhos, uns 20 no máximo. Que é só pra derreter o queijo mesmo. E agora, babem. Babem nisso aí, gente. Ai, meu Deus. Até eu tô aqui babando. Com arrozinho fresquinho, então. Nossa, essa receita vai ficar top. Então, gente, espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece do meu like aqui embaixo, tá bom? E se inscreve no canal pra não perder mais nenhum vídeo nesse redo do dia. Beijo!